Oh pai, oh pai, acabei de chegar da escola, oh pai A minha nota, a melhor nota da escola, pai, oh Tirei nota, pai, oh pai, oh Minha nota, a melhor nota da escola, pai, oh Oh pai Oh pai, oh pai, compreendi, oh pai, oh pai Acabei nessa dança, pai, não Oh Pai, apaga o cigarro, pai, é muito ruim, pai, apaga, pai, é muito ruim, pai, é mal, pai, o cigarro, pai Apaga, pai Pai, muda esse canal, pai, muda esse canal Tá chato, pai, dá o controle, pai, dá o controle Tá chato, pai, dá o controle Pai, muda esse canal Pai, muda esse canal Pai Pai, pai, vamos jogar bola, pai, oh Vamos, pai Chuta a bola aí, pai, chuta a bola, pai Pai, eu queria tanto um bichinho de estimação, pai Eu quero um cachorrinho, pai Um bichinho de estimação Compra pra mim, pai Você quer, pai Ei, papai, você vai pegar pra mim, bichinho? Você vai, pai? Um animalzinho, pai Você pega? Você pega, pai Esse não, pai Esse não Esse não, pai Esse não, pai Pai, pai, não Pai